O tempo de criança As quebradas, pedras atiradas Quebrava, quebrava E sempre apanhar Mas hoje eu sou rapaz Crescido Não tenho mais paz Há guerras e tudo mais Não lutarem guerras Lutarem pela paz Não adianta pedir A paz não vem Paz não se perde Se faz Passa como eu Não precisa protestar Deseja e sempre diga O que eu quero É a paz Não adianta pedir A paz não vem Paz não se perde Se faz Paz não se perde Passa como eu Não precisa protestar Exija e sempre diga O que eu quero é a paz Volte a ser criança Jogue bola e peão Mas salte somente bomba No tempo de São João Mas salte somente bomba No tempo de São João Mas salte somente bomba No tempo de São João